Olá, mais uma vez a gente está aqui, dessa vez com um áudio, não foi possível gravar vídeo. E nesse terceiro videozinho da quaresma, nesse terceiro áudiozinho da quaresma, a gente vai falar um pouco sobre a penitência. A quaresma é um tempo de especial penitência. Mas a nossa vida de cristão é uma vida de constante penitência. Na quaresma, a gente aumenta a penitência de acordo com o vício que a gente quer corrigir, ou de acordo com o pecado que a gente quer corrigir, como eu falei no primeiro video. Porém, a penitência, ela precisa existir em cada dia da vida do cristão. Aquilo que Santa Teresinha diz, um dia sem sacrifício não vale nada, um dia sem penitência não vale nada. A penitência é uma maneira de dizer a Deus, eu te amo, eu quero participar da tua cruz em favor do mundo, em favor dos homens, no nosso caso do xalão, especialmente em favor dos jovens. É uma maneira de dizer, Jesus, eu te amo, eu quero pelo menos um milionésimo de milímetro aliviar o teu sofrimento na cruz e te ajudar pela minha intercessão à salvação das almas ou a corrigir esse pecado, esse vício que tem na minha vida. É uma maneira de dizer, Jesus, eu te amo, eu me uno à tua cruz. Minha penitência sozinha não vale nada, mas unida à tua cruz, Jesus, ela vale tudo. Então, unir a tua penitência à cruz de Jesus por amor a Ele, para dizer, olha, eu estou com você aqui na cruz, com Maria, aos pés da tua cruz, eu estou aqui na tua cruz. Eu não sou indiferente ao teu sofrimento, mas é também uma maneira de interceder. Veja só, não há intercessão sem penitência, não há intercessão sem cruz. Então, nós devemos, todos os dias da nossa vida, transformar tudo o possível em penitência. Beber um gole d'água a menos, comer uma garfada a menos, ficar em pé um pouco mais, não assistir isso ou aquilo, comer uma coisa que nos desagrada, atender com toda caridade, com todo amor pessoas que nos desagradam. Enfim, o teu anjo da guarda vai te mostrar a penitência que você deve fazer. Peça a ele. O meu me diz constantemente, você faria isso por Nossa Senhora? Você faria isso por Jesus? E ao fazer isso, ao aceitar essa sugestão de penitência, a gente se une por amor a Jesus e a Maria. De quebra, a gente está intercedendo pela humanidade, de quebra, a gente está se corrigindo daquele vício preponderante, deixa de comer para vencer a gula, deixa de ser grosseiro para vencer a falta de caridade, é extremamente delicado para vencer a irritação e por aí vai. Nosso dia está cheio de pequenas cruzes escondidas. E Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia e me siga. E nossos escritos dizem, a cada dia abraçar a cruz para acolher a ressurreição. Nossa vida é uma vida de assese, é uma vida de constante penitência. Na quaresma, a gente capricha mais, porque é um tempo especial de graça e a nossa penitência é valorizada, sim, pelo próprio Deus, que pela autoridade da igreja, eleva, acolhe e sublima, eleva ao nível mais alto, vamos dizer assim, dá mais valor à nossa penitência, porque a graça da quaresma é grande demais. Coragem. Penitência todos os dias, na quaresma ainda mais. Deus te abençoe. Agradeço. Legenda Adriana Zanotto